O Teatro Tobias Barreto foi palco da celebração do Dia da Sergipoanidade, realizada pela Fundação de Cultura e Arte, a Peripei. Então, dessa forma, o governo de Sergipe, através da FUNCAP, procura honrar e trazer para o nosso coração, para o nosso cotidiano, a vontade de fortalecer a nossa identidade sergipana. Hoje, num espaço, vamos dizer assim, 0800, onde a sociedade da Cajuana e Sergipana foram convidadas para que se fazerem presentes e prestigiar junto conosco mais um ano de Sergipoanidade. A Orquestra Sinfônica de Sergipe executou diversas peças, das clássicas às mais contemporâneas. A beleza da nossa cultura ecoou na voz de Isabel Nascimento, cordelista, que leva em suas rimas resistência feminina e o orgulho de ser nordestina, ou melhor, de ser sergipana. O cordel, ele é uma grande representação da nossa identidade cultural, da nossa história. E Sergipe tem grandes poetas. Então, falar sobre sergipanidade em cordel, no Dia da Sergipanidade, é maravilhoso. E foi aqui, no Teatro Tobias Barreto, um dos principais palcos do Estado e do Brasil, que foi feita a união entre o cordel e a música clássica. Uma mistura que deu certo. É importante esse evento porque a gente tem aqui uma comemoração com um artista fabuloso, como é Isabel Nascimento, e uma orquestra fabulosa, essa orquestra que tem dado orgulho a Sergipe. Eu amei. Eu gostei por causa da música, na hora que a moça foi falar o poema. O público ficou atento a cada detalhe pensado para transmitir o amor para o Sergipe. A orquestra é nosso orgulho artístico porque ela mostra à nossa população que em Sergipe produz-se música de excelente qualidade, que não tem a dever para nenhum grande centro nacional. E a gente não poderia finalizar essa matéria sem perguntar qual o sentimento que simboliza a sergipanidade. O que é sergipanidade, eu conto para você. É quando meu coração sai sem dizer o porquê e vai bater fortemente em tudo que é da gente. História, dança e cultura, volta cheio de alegria para me dizer todo dia, eu amo a nossa cultura.